Preciso colocar minha cabeça no lugar Preciso colocar minha cabeça no lugar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar Porque eu preciso pôr minha cabeça no lugar Porque eu preciso pôr minha cabeça no lugar É um jogo de sedução, ela rebola e eu baforo Quando a brisa passar, você vai sentar Quando a brisa passar, você vai sentar Quando a brisa passar, você vai sentar Preciso colocar minha cabeça no lugar Preciso colocar minha cabeça no lugar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar Porque eu preciso pôr minha cabeça no lugar Porque eu preciso pôr minha cabeça no lugar É um jogo de sedução, ela rebola e eu baforo Quando a brisa passar, você vai sentar Quando a brisa passar, você vai sentar Abre as pernas, fecha a pernas, fecha a perna, deixa meu pôr minha cabeça no lugar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pôr minha cabeça no lugar